A TV está esta tarde à conversa com o músico Fama License, Carlos Correia, que recentemente esteve no programa da RTP Got Talent e conseguiu quatro sims do painel de júris e encantou Portugal inteiro com a sua serenidade da sua voz e da sua guitarra. Olá, Carlos. Muito boa tarde. Olá, prazer. Viva. Muito obrigado por aceitar esta entrevista connosco. Pergunte-lhe em primeiro lugar, a pergunta da praxe, que presumo que tenha sido a primeira vez num programa de televisão? Foi. Num programa, sim, sim, sim. Muito nervosismo, ou não? Claro. Muitas horas também. E devido a essas horas todas, não ajuda. Quando vamos tocar... Estava lá nas horas que passa lá à espera de... Há um no coliseu muito tempo, sim. De tocar. Sim, sim. Quando tocou, estava tudo assim muito a fazer, porque a sua música também é calma, estava tudo a fazer muito silêncio para o ouvir, notou que estava assim tudo um bocado embasbacado, a olhar para si. Isso é engraçado, porque eu, por norma, não estou... Primeiro porque não estou habituado a tocar em espaços tão grandes. E o coliseu dos recreios é muito grande, não é? E quando nós estamos tão pequeninos num palco e num espaço tão grande, dá sempre aquele choque de que o que eu vou fazer é tão pequenino e tão pormenorizado, de certa forma. E esta foi a conversa da FamaTV com Carlos Correia, o músico fama-license que recentemente esteve no Got Talent e com a sua voz e guitarra conseguiu transmitir a sua serenidade e intimidade a todos os portugueses e fama-licenses. Vontade de te ver, não me falta o prazer, de dizer ao céu imenso que te quero, mas a vontade não engana, e o gato de porcelana acaba por te esconder do meu olho nu. Vontade de te ver, não me falta o prazer, mas a vontade não engana, e o gato de porcelana acaba por te esconder do meu olho nu. Sem te deixares conhecer, eu vou virar esta feta, e seguir-te com esta letra, para te tentar convencer. Que quero ser o teu escudo contra toda a maldade, o teu transporte para tudo ultrapassar. Ser o teu abrigo como a casa na cidade, onde eu quero contigo ficar.